Música Sefe Departamento de Investigação Criminal Nacional Superintendente Sefe Jorge Nelson Amado Monteiro Atou declaração né Relação na informação Nebe espalha e remédio social Nebe desconfia e reema estrangeiro No Timor-Ambalum Começa lá ou na prática hipnótica E a Timor-Leste Relação na informação Nebe que circula E a mídia social Média eletrônica Relação na hipnotiza 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 Ita hipnotiza Ema Quando a vítima Sira Nebe que Sintica Sira em frente a situação Sira Tem que ser Relação na hipnotiza E a parte da polícia Nenian Lá tem que ser Relação na hipnotiza E a investigação nacional Lá é Quando a vítima Para o caso Danilo Sira tem que ser Relação na hipnotiza E a escada Polícia Sira Nebe que Besic Ou comando município Sira Nebe que Besic Obelemos Mas irá A investigação nacional Lá é Quando a vítima Sira Irá direito Obele Rato Sira na queixa Diretamente Vai ir ao Ministério Público Depois Continuará No processo De investigação Jorge Nelson Amado Monteiro Russo Comunidade Sira Lá Bela Pânico Informação Hipnótica No russo Comunidade Sira Atu coopera Na fatim O parte Segurança João Carlos Marito da Costa Dímen Dímen Dímen